A primeira coisa que eu faço assim que acordo é pegar no meu PC e ir ver a meteorologia para saber que género de roupa colocar dentro da mala de viagem e depois comprar os bilhetes e ainda não os comprei ou verificar se está tudo bem. Depois vou diretamente para a janela ver como é que está o tempo e a paisagem da minha janela é mesmo de outro mundo. Para tomar o pequeno almoço eu decidi que queria ver vídeos e estar confortável então meti-me na minha cama a comer cereais e a ver vídeos no YouTube enquanto comia. Depois eu coloquei música no meu Spotify para ouvir enquanto fazia as malas. Foi dividindo a roupa por secções como agora tudo o que é malha. Depois as calças. Camisas Casacos E perfis meus eletrónicos. Depois faço a seleção da matagem que eu quero levar e tendo sempre que levar o mínimo possível e optar mesmo pelo que é mesmo necessário. E depois é claro o velho truque de me sentar em cima da mala de viagem para fechá-la. Depois de ter o quarto arrumado, as malas feitas, vou finalmente começar por me arranjar e vou tomar um banho e depois vestir a maquilhar-me. Depois de estar pronta, lá vou eu apanhar o comboio. Durante a viagem no comboio, tento-me sempre manter ocupada editando vídeos que é algo que eu gosto bastante de fazer e dá para passar o tempo. E aí 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 E aí